Bom dia, meninos! Agora, olha só, vamos matar umas questões de biologia, tá? Pra parte do nono ano, pegando umas questões de simulados e vamos tentar umas questões de vestibular. Vamos dar uma olhada na primeira aí, ó. Gente, do simulado de vocês, esse assunto é de quê? De bioquímica, propriedade da água, tá? Então presta atenção nessa alternativa que ela é bem grandinha. A maior parte dos seres vivos é constituída por água, responsável por 70% a 85% de sua massa. Considera as afirmativas abaixo relacionadas às propriedades fisico-químicas da água. Então, gente, vamos analisar alternativa por alternativa e assinar o quê? Quais as afirmativas? Corretas, tranquilo? Então vamos lá. A molécula de água, ela é polarizada, ou seja, apesar de ter carga elétrica total igual a zero, ela possui carga elétrica parcial negativa na região do oxigênio e carga elétrica parcial positiva na região de cada hidrogênio. Gente, perfeito! Agora só pra refrescar a memória de vocês em relação ao que é uma substância polar e por que a molécula de água é polarizada. Vamos lá. Primeiro, que a molécula de água é feita basicamente de quê? Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, certo? Se a gente for desenhar a disposição química da molécula de água, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter aqui o oxigênio, que ele é bastante eletronegativo, conectado ao quê? A dois átomos de hidrogênio. Gente, o que é uma molécula polar? Basicamente, uma molécula polar é o seguinte. Quando dois... Vocês sabem que os átomos, eles têm o quê? Eletronegatividade diferente. Na tabela periódica, alguns átomos, eles vão ter mais elétrons do que outros e isso vai influenciar nessa propriedade. Então, no caso aqui, ó, geralmente substâncias polares são substâncias em que os átomos, eles estão ligados entre si e os átomos presentes têm eletronegatividades muito distantes um do outro. Olha essa molécula de água. O oxigênio, ele tem o quê? Seis elétrons na sua camada. Enquanto que o hidrogênio, ele tem só um. Certo? Então, o que acontece? Qual é o fenômeno? Como o oxigênio, ele é bem mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele vai fazer uma ligação que a gente chama de ligação covalente, tá? Não se assuste com esse nome, porque a gente ainda vai ver isso com calma mais na frente. Ele vai fazer uma ligação covalente, ou seja, ele vai compartilhar esse elétron do hidrogênio e fazer uma ligação com ele, ó. Só que o que acontece? Pensem nessa nuvem eletrônica aqui, ó, ou seja, nessa influência dos elétrons como se fosse um imã. Então, como ele é bem mais eletronegativo que o hidrogênio, ele vai puxar essa nuvem eletrônica que circunda o hidrogênio, ou seja, ele vai puxar o elétron para ele. Quando ele faz esse puxamento de elétrons lá para ele, o que vai acontecer? Na molécula de água, você vai ter uma parte em que vai estar mais negativa, e por conta dos hidrogênios terem perdido seus elétrons para o oxigênio, esse lado aqui vai ter o quê? Uma carga positiva, representada pelos hidrogênios. Por quê? Porque eles sofreram essa perda de elétrons para o oxigênio. O que ele fala na primeira alternativa? Que a molécula, apesar de ter a carga elétrica total igual a zero, ou seja, a molécula está, de certa forma, em equilíbrio, ela vai possuir carga elétrica parcial negativa, que é representada por essa região negativa do oxigênio, e parcial positiva, por conta que os hidrogênios acabaram perdendo esses elétrons para o oxigênio, certo? Então, a alternativa 1 está ótima. E aí, o que são moléculas polares? Se você tem um lado parcialmente positivo e um lado parcialmente negativo, e vice-versa, vocês vão ter o quê? Formação de polos. Você vai ter um polo negativo e um polo positivo. As moléculas que formam polos, elas são polares. E as que não formam polos, ou seja, ligações, por exemplo, H2, dois átomos de hidrogênio, a eletronegatividade deles é igual. Então, não vai ter um átomo tentando puxar os elétrons mais para ele do que para o outro lado. Então, aqui, a nuvem eletrônica está estável. Então, eles são moléculas apolares. Ah, professor, e o que isso influencia no jogo do bicho? Simplesmente. Moleculas polares, elas têm um poder de solubilização maior. Ou seja, o fato de você ter átomos aqui que têm uma carga positiva precisando de elétrons, isso vai facilitar com que haja conexões químicas entre outros átomos para formar novas moléculas. Ou seja, a água, por exemplo, é uma substância polar. Vocês sabem que a água, ela consegue dissolver muita coisa quando misturada. Isso é característico de várias substâncias polares, tá? Exemplos de substâncias apolares são o quê? As gorduras. Porque na sua estrutura química, não existe o quê? Essa diferenciação entre as cargas. Tudo certo? Gente, então a alternativa 1 está perfeita. Vamos para a 2. Na água em estado líquido, a atração entre moléculas vizinhas cria uma espécie de rede fluida em contínuo rearranjo, com pontes de hidrogênio se formando e se rompendo a todo momento. Tá perfeito isso, gente. Por conta dessa parcialidade que eu expliquei para vocês aqui, de estar negativo ou positivo, eles ficam todo o quê? Eles ficam o quê? Se conectando e desconectando, desconectando e desconectando. Isso no líquido, na água, acontece o tempo inteiro. E essa atração entre moléculas vizinhas cria essa rede fluida, que é o quê? Que é essa parte mais coesa. As moléculas de água, elas são bem unidinhas através das pontes de hidrogênio. Então, essa afirmação tá perfeita. Gente, por enquanto a gente tem o quê? 1 e 2 como correta. Trabalhem com o quê? Uma dica que eu dou para vocês na resolução de questões. Trabalhem com eliminação das alternativas, saca só. Se a 1 tá correta e a 2 também tá correta, quais que a gente pode eliminar daqui? A, E e A? A. Sobra então o quê? B, C e D. E vamos matar agora aqui, vendo como tá a alternativa 3. 3. A tensão superficial está presente nas gotas de água, sendo responsável pela forma peculiar que elas possuem. Tá ótimo, gente. Sim, a tensão superficial é o quê? Sabe aquele filmezinho? Sabe, vocês colocam um copo d'água, vocês olham bem ali rente, vocês sabem que parece que tem uma capinha de água? Isso é a tensão superficial da água, tá? Essa tensão superficial da água que dá essa forma peculiar para as moléculas de água, como uma gota de água, sabe? E até permite que alguns insetos, eles consigam o quê? Caminhar sobre a água, certo? Então essa 3, ela tá ótima. Então se a 3 tá correta, por eliminação a gente já sabe que é a alternativa C, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui na 4. O calor específico é definido como a quantidade de calor absorvida durante a vaporização de uma substância em seu ponto de ebulição. Não, gente. Essa definição não tá correta. Qual é a definição correta de calor específico? Calor específico é o quê? É o quanto de calor 1 grama de uma substância precisa para aumentar o quê? Em 1 grau Celsius a sua própria temperatura, tá? Então ele tem toda uma definição de calor específico e ele acabou aqui colocando vaporização no meio e então ficou de maneira equivocada. Gente, então alternativa C, tá? Então, bem simples essa questão de bioquímica, tá? Com relação às propriedades da água e eu espero vocês pra gente resolver a próxima questão. Forte abraço, meninas.